Ludmilla que está tendo um problema agora com o Numanais, porque registraram o Numanais, mas com o Y. Mas ela ainda fez um show agora recentemente no Rio de Janeiro, lotou mais de 30 mil pessoas, foram 33 mil pessoas, e ela fez com o nome Numanais. Por que ela conseguiu fazer esse show com o mesmo nome que está em briga ali, né? Então, primeiro, há controvérsias. Eu sou advogada da controvérsia, sabe, Elisa? Sou. Porque, primeiro, eu conheço muito a lei. E eu quero dizer que é uma frase, não é apenas uma marca. Então, começa por aí, tá? E uma marca, para ela identificar uma marca onde ela tem o poder de comercializar ou de impedir, ela tem que estar registrada. Registrada, a anterior. Me parece que a outra ainda está em processo de registro. Então, se a outra está em processo de registro, logo, você não tem registro. Então, quando eu digo que é a controvérsia, por isso que ela conseguiu. Se ela perder, aí entra naquela conversa lá que nós falamos antes. Aí, a outra lá vai começar a contar do tempo que ela utilizou a marca, vai entrar com uma ação. E aí, se ela provar a anterioridade. Quer dizer, porque deixa eu falar uma coisa muito importante. Não basta registrar a marca lá, hein? Você tem que usar. Ah, tá. Se está sem uso... Eu posso entrar com uma coisa que nós chamamos de pedido de caducidade. Então, tem brechas. Opa! A lei tem muita brecha. Por isso que eu começo essa entrevista falando. Há controvérsias. A caducidade, que é, no caso, também quando funciona para uma lei criminal. E a caducidade na minha área, que é absolutamente administrativa... Quando o processo caduca, quando fala assim, não é muito mais popular, né, gente? Isso, é isso. Para aquele processo caducar, quando eu digo para a Lisa, 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 você não pode usar. Posso sim, a marca é minha, mas eu tenho registro. Não, espera aí, você não está usando a marca. Existe um período para que você fique ali, abstene ao uso da marca. Sim, entendi. A partir daquele tempo, eu estou com um caso. Sim, eu estou com um caso que eu não posso falar ainda, que envolve um nome gigante. Ainda estamos na negociação, não posso falar. que alguém entrou com um pedido de caducidade. Que é o que prescreveu. Não prescreveu. Prescreveu a parte contrária. Ele está achando que ele vai conseguir, mas ele não vai. Gente, quem é essa pessoa? Me conta. Não posso falar ainda, mas eu prometo que Lisa vai me chamar. É famoso. Muito. Gente, estou passando mal, preciso saber. Depois eu te conto. Sou curiosa. Eu sou curiosa. É uma coisa horrível isso. Mas você sabe que eu não posso, né? Porque a coisa ainda está em vias de acontecer. E eu não posso falar ainda, porque a discussão... Essa pessoa vai perder? Não vai, porque eu estou de olho na prescrição. Ah, tá. Mas vai ter uma discussão. Eu falei certo, não falei? Falou certinha. Mas vai haver uma discussão. Gente... Porque o lado de cá é muito poderoso. Entende? Gente, é apresentador? Ô, Lisa, você não me... Cantou? Você não me cutuca, não. Eu estou demais. Não posso, gente. Olha, eu prometo. Isso já está se desfazendo. Eu prometo que eu venho aqui contar. Eu prometo que eu venho aqui.